É bem vivido É bem visível É bem visível Que eu te quero Aqui comigo Oh baby eu peço perdão Por ter magoado o teu coração Por ter causado esta situação E por ter causado desilusão Eu peço perdão Por todas as vezes que eu te traí Por todas as vezes que eu te menti E por não te fazer sorrir Eu peço perdão Por não te fazer sentir Tudo o que eu tenho dentro de mim É só amor Pra ti e mais ninguém Aturas os meus defeitos Assim como és, eu te aceito Pra cesar minha rainha Agora é pra toda a vida E o meu futuro é contigo E quem diria, eu sou feliz contigo Tu és a minha mulher E o meu maior medo é te perder É te perder E o meu maior medo é te perder Minha mulher E o meu maior medo é te perder É bem visível É bem visível É bem visível Que eu te quero Aqui comigo E o meu maior medo é te perder